...na agressão da MaxiPet. Excelentíssima Senhora Ministra, Professora Doutora Associação de Cristas, bem-vinda a Ferreira do César, a sempre um enorme gosto de recebê-lo na nossa terra, também terra das suas regras. Aos excelentíssimos Senhores Deputados, sejam bem-vindos. Aos excelentíssimos Senhores Presidentes da Embaixada da República Popular da China, em Portugal. Aos Senhores Vereadores, aos Senhores Presidentes Junta, excelentíssimas autoridades, com o nosso parco, aos Senhores Representantes da Comunicação Social, minhas Senhoras e meus Senhores. As minhas primeiras e breves palavras dirigem-se à Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, Doutora Associação de Cristas, a quem saúdo vivamente. Expressando em meu nome pessoal e nome da Câmara Municipal de Ferreira do César, o profundo reconhecimento pela sua presença neste evento empresarial. Neste momento festivo, expresso as minhas sinceras felicitações à administração da MaxiPet, a este vinhado de arrojados investidores, que, impuídos de uma férrea vontade, deram as mãos para tornar uma realidade este empreendimento que hoje se inaugura, contribuindo deste modo para o desenvolvimento económico do Conselho de Ferreira do César e do país. Com uma visão estratégica, souberam corporizar um projeto inovador que a todos nos orgulha, com múltiplas virtualidades, designadamente ao nível da criação dos postos de trabalho. Projeto este, desde a primeira hora, no seu carinho e empenhamento a ativo do Executivo Municipal, a que tenha honra presidir. O orador de Mance Deu deu a conhecer com toda a propriedade as linhas mestres que define esta iniciativa empresarial, enumerando a sua filosofia, as suas principais características e os aspectos mais marcantes que lhe estão subsacentes. Seria, por isso, redundante e deslocado da minha parte acrescentar algo mais às pertinentes considerações enunciadas pelo Sr. Administrador Luís Guilherme e aproveito para felicitar a ele ao Sr. Francisco, ao Sr. Carlos, ao Sr. Jorge, ao Sr. Manel, por este investimento que nos orgulha a todos nós, referentes. Permitam-me, no entanto, enfatizar que a concretização desta unidade industrial constitui-me o sentido de que é possível compaginar iniciativa privada na expressão sublime da sua criatividade, com o recurso aos meios financeiros disponibilizados pelos poderes públicos de âmbito nacional e internacional no quadro estrito das suas competências, numa simbiose geradora de importantes energias e mais-valias que, de outro modo, seriam desbaratadas e votadas ao insucesso. Sra. Ministra, professora doutora, Sousa Antristas, Ministra da Agricultura e do Mar, renovo os meus sinceros agradecimentos pela presença da vossa excelência no município de Ferreira do Zezer, que constitui para nós motivo de subida honra. Concluo, formulando a administração da MaxiPed, os meus sinceros votos de que esta unidade empresarial, que hoje conhece a luz do dia, prossigo o treino de sucesso deste grupo empresarial a muitos habitores de diversos empreendimentos já concretizados. No entanto, lembro-me, nunca se devem perder de vista que o desenvolvimento económico tem de se subordinar ao primário da pessoa humana dos seus valores inalienáveis. Muito obrigado. E agora, para usarmos a palavra à senhora Ministra da Associação.